Ate Deus Santo Pai, rendemos glórias Pela vida e proteção que nos concedeste Muito obrigado Pai, pelo irmão à minha direita e minha esquerda Obrigado Senhor Ate Deus Santo Pai, rendemos glórias Pelos Teus feitos Deus o amor aqui Por esta eca Jesus E adoramos Deus o amor E como símbolo da nossa gratidão Em Teu altar Senhor Jeová Levantamos nossas mãos Levantamos nossas mãos Pra agradecerte ao Deus o amor Pela vida desta nossa igreja Louvado seja o Deus poderoso Pela igreja que nos deixe Obrigado Jeová Que me convida em uma só voz Caminhando firme com a eterna nação Louvado seja o Deus poderoso Pela igreja que nos deixe Pela igreja que nos deixe Obrigado Jeová Que me convida em uma só voz Caminhando firme com a eterna nação Pela igreja que nos deixe A ti, Deus Santo, Pai, rendemos glória A bela vida e proteção que nos concedeste Muito obrigado, Pai, pela irmã, minha direita, minha esquita Obrigado, Senhor A ti, Deus Santo, Pai, rendemos glória Aperta os teus feitos, Deus do amor Aqui, por esta eca, Jesus Te adoramos, Deus do amor E como símbolo da nossa gratidão No teu altar, Senhor, Jeová Levantamos nossas mãos Levantamos nossas mãos Para agradecer-te, oh Deus do amor Pela vida, esta nossa igreja Pela igreja que nos deixe Obrigado, Senhor, Deus do amor Obrigado, Deus do amor Pela liberança da nossa igreja Pela igreja que nos deixe Obrigado, Senhor, Deus do amor São os teus feitos, Deus do amor Pela igreja que nos deixe Legenda Adriana Zanotto